Quando a gente investe em ações baratas, ações que tem um preço baixo em relação a algum resultado ou algo que ela tenha, sempre relacionado, preço eu tenho que relacionar com alguma coisa. Eu tenho o que? Margem de segurança. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Ações do Banco Inter. Ações do Banco Inter vêm se valorizando pra caramba nos últimos tempos, nos últimos anos aí, tá? Nos últimos dias da queda, mas isso aí é normal, oscilação de preço. Mas se a gente for olhar de 2020 pra cá, poxa, uma grande valorização de 2020 pra cá. Mas é uma ação que tem esses indicadores, por exemplo, de preço muito alto. Muito alto. Essas altas são totalmente especulativas. Não são altas com margem de segurança. Você tá fazendo uma grande aposta ali. Você não tá fazendo investimento. Você acha que tá fazendo investimento, tá fazendo uma aposta. Você pode perder muito nesse caso. Por quê? Porque o preço em relação ao lucro é muito alto. Quando você investe numa ação que o preço da ação em relação ao lucro que a empresa gera é muito alto, significa que você tá pagando um preço alto demais em relação ao resultado que ela gera. Por que você tá fazendo isso? Talvez porque você siga dicas na internet. E é normal que no longo prazo, talvez você consiga pegar uma ou duas que você valorizar bem. Show! Maravilha! No longo prazo você vai se ferrar se fizer isso. Mas olha só, quem paga caro pelas ações é quem acredita que a empresa que tá por trás da ação, ela vai aumentar muito os seus lucros. Assim, poxa, uma ação que tem um PL alto hoje, se ela aumentar o lucro, esse indicador vai ficar baixo com o passar do tempo. Então, quem investe em ações caras são pessoas que investem com base em expectativas, são pessoas que investem com base em achismo, em previsão, nessa loucura que muda todo dia. E aí, você não tem margem de segurança nenhuma. O seu investimento, na verdade, é uma grande aposta. O seu investimento, na verdade, é uma grande aposta.